Quanto maior a crise, mais desafiadora se torna. Até demais para um homem só. O senhor não acha? Precisa de uma organização com negócios dinâmicos, como a Detroit. Eu gostaria de um tempo para discutir isso. Com os meus sócios. Saia daqui! Vem cá. Vamos continuar. Ninguém se mete nos meus negócios. Ninguém se mete nos meus negócios. A Detroit acha que deve sair dos negócios. Tentar alguma coisa menor. Quem sabe alguma coisa legal. Não atirem! Para trás! Estão interrompendo um assassinato. Façam o que ele mandava. Larguem as armas. Chega! O quê? Eu não estou entendendo. O que disse? Você está aí. No dia de hoje, haverá uma cerimônia para pedirem a prisão de criminosos. A presidente estará presente. Para reforçar o pedido, houve um aumento de 50% na criminalidade. No total geral de toda a cidade, essa taxa chega a 81%. Perguntamos ao chefe de polícia, Udo, se a situação está mesmo fora de controle. Aqui ele está mostrando.